Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Por Trás dos Bastidores e dessa vez com o grande patriarca do clã, da família, dos Evliolu. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de Metin Tchekmes, Burhan, Tomeris Injash, Nadiré e o pequeno Efet Inaj, Kahn. Vamos lá? Então vamos começar com Metin Tchekmes, uma lenda turca, um ator sistema, daqueles que incorporam o personagem, vão pra casa com ele, dormem com ele e ficam 3 anos incorporados naquele personagem. Esse é Metin Tchekmes. Ele nasceu em Istambul, dia 26 de 7 de 1945, um leonino teatral nato, certo? Na verdade ele se graduou em jornalismo na universidade, mas ele não quer saber de jornalismo, não era pra ele, ele mal terminou o curso, fez o seu estágio e partiu pra estudar arte. Então foi quando em 1962 ele faz seu debut teatral na Turquia e ele interpreta e começa sua carreira de ator no teatro, nada mais nada menos que como Hamlet de Shakespeare. Ele tem 50 anos de carreira no teatro, no cinema e na televisão. Ele prefere ainda o teatro, faz participações na televisão normalmente a convite, porque ele é um ator top de linha. Ator de teatro e ator de filmes de longa metragem. Ele diz ter crescido e aprendido com figuras icônicas dos filmes de Hollywood como Marlon Brando. Ele tem um pouco de ressentimento das técnicas usadas hoje em dia para se fazer um ator e para atuar enquanto trabalho. Diz ele que na época dele havia uma exploração cultural de aprendizado do personagem e que hoje em dia ele não está vendo muito isso. Então o senhor Tchekmes é falador, ele fala, não gosta, TVT não é bafão, porque eu não achei bafão pra nenhum dos três, tá? Um pouquinho do Efetinar, então aguarda. Ele de repente saiu de uma novela que há dois anos atrás, de repente. Tiveram que dar um jeito no personagem dele. Ele quebrou o contrato e saiu da novela. Ele simplesmente falou, porque ele é um cara de muita classe, né gente? Ele é da velha guarda. Saiu, mas saiu muito elegante, sem dar nome aos bois, sem falar nada. Falou que eu estou partindo dessa novela e partindo feliz. Desejo todo mundo muito bem. Fui muito bem tratado e foi ótima a experiência. Mas então foi assim que ele pegou e saiu da novela. Ele disse que ele nunca vai trair a si mesmo, que ele é um tipo de ator e que ele gosta de um tipo de método. E é assim que ele trabalha. Se não for assim, não vai rolar. E o último trabalho dele na TV foi em 2014, ano passado, na novela chamada O Dia em que Escreveram o Meu Destino. Traduzido para português. E que é dessa foto aqui. E tem uma entrevista que vocês podem ver com ele, tá? Que eu vou deixar o link no box de informação. Está em turco, claro. A última entrevista que ele deu foi agora em março de 2015. Dá um Google Translate que vocês pelo menos entendem tudo, mas alguma coisa vocês vão entender, tá? E para terminar, Metin Tchekmes diz que a maior bênção que Deus pode dar a um povo é a arte, principalmente o teatro. Esse não é apaixonado com o que faz, né? Então, bora lá. Tom Brissinger. Tom Brissinger não nasceu na Turquia. Ela nasceu na Bulgária em 1948, porém ela é de raça turca. Ela nasceu em 1948 na Bulgária e depois migraram para a Turquia. E o comum Metin Tchekmes, ela é atriz sistema de teatro, tá? E ela começou no Teatro Municipal de Istambul. É uma atriz que tem várias premiações reconhecidas na Turquia e internacionalmente. Contando no todo cinco premiações, nomeações e foi vitoriosa nas cinco. Ela é, topo de linha também, como o senhor Metin Tchekmes. Em 2010, ela interpretou a Shamur, a mãe de Savas. Savas, que era um filho da vida, que gostava de aprontar todas e tal. Que não morava em casa mais, que é muito atípico na Turquia, apesar de dizerem o contrário. Então, o que que acontece? Um dia morre-se o marido dela. Ela é uma viúva negra nessa novela, tá gente? Vocês estão olhando, vocês estão vendo aqui que o negócio é complicado. Ela fez um papel muito pesado nessa novela. Morre o marido e morre o filho dela. Mesmo assim, num acidente de carro, uma coisa assim. Então, ela chama o Savas, que é esse bonitão aqui. Ela chama o Savas de volta pra casa e fala, você é o homem, agora você é o patriarca da casa. Pode voltar pra casa. O problema é que Savas tá com o rabo preso lá em Bodrum. Ele tá com uns peguete lá, umas coisas que ele quer fazer. Ele tem uma menina que ele gosta, que é Yasmin, que ele gosta dela. E ela está lá no litoral. E ela pede pra que ele volte pra cidade natal deles e case-se com uma outra menina lá da cidade. Típico? Não, né? Claro. Só que sim e sempre. Isso é a Turquia. Então, é uma coisa muito complicada porque mãe e filho se batem toda hora. Acaba que ele não gosta da esposa dele. E ele fica lá dando vida e volta ele querendo ver a menina que ele gosta de verdade. Então, complicada. Aquela temática turca sempre recorre na maioria das novelas, se não todas. A imposição da família versus aquilo que o indivíduo realmente quer. Atualmente, ela está trabalhando na novela Hakon. Que o tema principal é mostrar aos turcos que a família tem os verdadeiros valores e morais. E nos mostrar que a família é a nossa maior riqueza. Eles estão tentando resgatar os valores de família nessa novela. Como se não existissem todas as outras novelas turcas. Imagina se eles assistissem as nossas novelas. Vamos passar para o Caãzinho, o Efete Nacho? Vamos lá. O Efete Nacho fez o Caã, filho de Xerazade, quando ele tinha apenas 5 aninhos de idade. Coisa fofa que o Tichuco dá uma mãezinha linda de morrer. Olha que coisa mais linda ele. Pirtou esse coisa mais linda. Mas então, foi por isso mesmo que o Efete Nacho, que é gente louca assim como eu, que queria apertá-lo o tempo inteiro, ele resolveu parar de trabalhar como ator. Então, depois que as gravações de Mil e Uma Noites se resumiram, o Efete Nacho não quis saber mais da mídia. Zero. Nada. Parece que ele hoje está bem. Ele se lembra com carinho das épocas de Mil e Uma Noites. Ele ainda tem contato com a Beluzar Coréia e com o Halit Eagente, principalmente com o Halit. Ele diz que eles se comunicam pelo Facebook direto. Não vou tentar achar o Efete Nacho no Facebook, não. Porque aquele não vai ser ele. Ele está com outro nome. Mas o Efezinho cresceu. Hoje em dia ele está... Esse rapazinho, olha que fofo. Ele está muito fofo, né? Muito, muito fofo. O que me leva a pensar que não foi tanto uma decisão dele, mas sim da mãe dele ou dos pais dele, é que ele faz vídeos para a internet. E tem vários vídeos dele que eu vou deixar no box de informação para vocês verem. Vídeos caseiros dele interpretando, dele fazendo cenas e caras e bocas, ele fazendo cenas de novelas, tem a novela no fundo e ele interpretando. Você vê que ele gosta, né? Então, estou dando um monte de psicólogo agora, mas o que eu entendi é que Efete Nacho gosta do que faz, gostava do que fazia, pelo menos, que ele trabalhou uma vez. Então, não esqueçam de olhar no box de informação os vídeos do Efete Nacho que ele faz para a internet. E ele não usa o YouTube também, não. Ele sobe os vídeos dele, que ele faz caseiros lá, ele com ele, somente, somente nessa rede que permite o máximo de seis segundos de exposição. Então, a última entrevista de Efete Nacho para a televisão foi por uma televisão chilena, que mandou toda a equipe vir aqui entrevistar o pequeno ator. Então, ele disse no alto dos seus 13 anos que adora, adora atuar, mas que lidar com o público e a exposição demasiada e ser tão adorado, e ele não entende porquê, incomodava ele muito. Aqui são algumas fotos dele, dos pequenos vídeos que ele faz para a internet. Muito fofo, né? Então, eu quero que vocês comentem, o que vocês acham? Os pais dele resolveram que ele não podia, não queria fazer mais, ou foi uma decisão da pequena criança? Foi ele que falou, não, mamãe, eu não quero fazer mais, não quero trabalhar na TV mais. Eu tenho um filho, né? Hoje, um rapazinho de oito anos, mas eu não... Uma criança de cinco... Não sei, o que vocês acham? Escrevam nos comentários o que vocês acham que aconteceu com o Efete Nacho depois de assistir os vídeos dele que ele sobe para a internet. Esse rapazinho gosta ou não gosta de atuar? Verdade seja dita, que a Argentina e o Chile, na América do Sul, eles levam os atores até eles, eles trazem equipes aqui para entrevistar os atores com bastante frequência. E, pessoal, finalmente uma dica aí, não esqueçam de olhar o box de informação, não só desse vídeo, mas de todos os vídeos que eu faço. Sempre tem complemento para esses vídeos, tem entrevistas escritas desses vídeos que integram a esse vídeo. Então, não esqueçam de olhar o box de informação por trás dos bastidores com os outros atores, de cheiro azado e terminando até ao querido Kerem, que vocês estão totalmente apaixonados com ele no momento, só que não. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar um joinha para mim, um like, um thumbs up, porque isso avalia o meu trabalho. E compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais que vocês conhecem, ponto com, ponto br, ponto qualquer coisa. Então, muito obrigada. Um grande beijo. Um grande beijo. Eu sou o Chiquelão. Bye! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.